O deputado Jorge Moraes promoveu uma sessão solene no plenário Iris Resende para homenagear agentes do Corpo de Bombeiro e da Polícia Militar de Trindade. Além das lideranças do município, o parlamentar destacou a importância desses profissionais e a honra em poder homenageá-los. Estou muito satisfeito, feliz e orgulhoso de Deus me ter dado essa oportunidade de poder fazer tão justas homenagens. E também, além de fazer homenagem a essas lideranças de Trindade, a Força da Segurança Pública, bombeiros, policiais civis, militares, da Polícia Especial. Além das homenagens de entrega do mérito legislativo e da medalha Pedro Ludovico Teixeira, o deputado Jorge Moraes deu ênfase na emenda no valor de 500 mil reais para dividir entre as instituições. É uma homenagem recheada também de benefícios, para que eles possam cada vez mais exercer com seriedade, competência e qualidade aquilo que eles têm feito na nossa cidade de Trindade, fazendo dela uma das cidades mais seguras do estado de Goiás e do Brasil. Uma noite dedicada a reconhecer e agradecer esses heróis, que apesar de garantirem a segurança e a proteção do município de Trindade, muitas vezes passam despercebidos. Eu me sinto muito privilegiada por poder estar aqui, ainda mais que foi um convite do Jorge Moraes, que é o meu conhecido de longa data. Então eu me sinto muito honrada, ainda mais de estar aqui representando a minha unidade, a CPI Trindade, então eu me sinto honrada e agradecida por estar aqui. Hoje nós somos referência no Brasil em segurança pública, então nós não chegamos aqui por acaso. São anos de dedicação, nós, de toda a tropa, de todos os envolvidos na segurança pública do estado, então a gente fica muito feliz pelo reconhecimento e agradece. A gente fica assim, leslongeado, agradecido por essa homenagem, por essa medalha recebida. Isso é uma gratidão do que a gente faz um pouquinho pela nossa população. Então, juntamente com nossos colegas aqui de Trindade, estamos aqui muito felizes em receber essa homenagem hoje. Foram homenageadas também lideranças que atuam em prol de melhorias para a Trindade. Não estava esperando isso, né? É bem diferente do que eu faço, o trabalho é um trabalho social, né? E somente pregar a palavra de Deus. Aí eu fui convidado, fiquei surpreso. Isso é muito bom para mim. Eu me sinto honrada, né? É muito bom a gente ver o olhar que o deputado, né? Doutor Jorge está tendo com gente como a gente, né? Gente simples, que começou do baixo. Então, assim, eu acho isso incrível. Então, assim, eu me sinto muito feliz. Eu estou muito honrada por estar aqui essa noite.